No final ainda posso tirar as teias. Ai caralho. Como são no barraxote. Então embora. Baixas costas. Deixem só. A senha pode chegar aqui a volta. Foi, foi, foi. Olhem ó primos. Aqui entre nós. Não basta nos afumpar. Mas não canhão. Mas se não acima. Tá tudo seco aqui. Quem? Não tem nada disso. Um canhão. Não é? Canhão? Olha meu. Eu não sou contra as armas. Oh oh. Puta. Fala. What the fuck? No GTA e que tenha um PC bom. Copie as minhas, as minhas shatings, faça um clip das minhas shatings. São muito boas mano. E eu a achar que o Júlio era estranho de vez em quando Ainda há pessoas contra o aborto, foda-se Não percebo como Isto é tudo desligado E ela está com merdas, pá Cuidado, puta Pois, mas eu sou Então deixa-me lá fora buscar a minha roupa Só um segundinho, vou só buscar a minha roupa Ah, nada que eu quero fazer Eu vim ver como é que estava a correr a entrevista Mas já percebi que estás aí a meio de alguma coisa Ah, é que sim Ah, é que sim, é que sim Isto é um padrão, não? Não, é que não consegues aguentar a roupa vestida Não, não, não Estou-me a chave Ah, é que sim, viste alguma coisa de interesse É que nós até agora estamos a tentar encontrar a cidade perdida Não, olha Ah, até na Groove te abordaram de forma mais calma Sim, mas na Groove já me conheciam Foi aí Preciso falar contigo Ah, vamos lá então, vamos lá aqui Para o pessoal da RP só de tiraça não passa daquilo Pois, por isso é que eu nunca gostei muito de tiraça, sabes? Obrigada Então, o que é que se passa? Pá, ah, estou pedindo-me uma coisa de... Olha, também sou péssima de obra Ah, tenho, tenho, tenho Então conta lá uma E anda como deve ser que é para acompanhar o nosso passo Ontem E o Catela? O Catela o que? Ontem Descobri Que a minha torradeira era à prova d'água Olha lá aí esse comentário, ó Flash Essa palavra é insultuosa Eu vou explicar uma coisa Eu até podia dar um passo em frente Se não fosse uma situação de que Mal eu falo contigo Diz-lhe lá, não sei o que é o teu alho E te xerrar a pila, não sei o que é Só essas coisas mal a mim Portanto, não quero saber de nada Não quero saber de nada É que muita flauta, já eu vou sair lá, conversa sempre Ah, pavó, digo que falam mal pra mim Sempre com merda de novo Oh, oh, senhor, desculpe lá Sim, sim, amigo, diga, boa tarde, como está? Bem-vindo ao barranchote, quem possa lhe ser útil, hein? Tá melhor Beijá-las é o meu jeito Descascá-las é a minha missão Procurrei por toda parte Nos quatro cantos da cama Pra eu poder fazer e dar-te Aquilo que te acende a chama É pouco É pouco Vou ganhá-las todas Tu vais ver que é boa Sim, é pouco Tu és a minha primeira No cu não dói Não tejas Vai ficar com estrangeiras É pouco E vai ser bestial É pouco E não leves a mal Cuca lembra É normal E anal É pouco Ah Não quero ser os sapatos e os calcões, não Não, eu vou só Desviar a cor polar Pra ver melhor Tá bem? Posso? Podes, podes Ah 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 Tchau, tchau.